Primeiro, mandar um grande abraço a todos os professores online. Nós iniciamos nessa data aqui de 17 de abril, a pedido do nosso prefeito, essa tão sonhada realização da Avenida do Pescoar, uma obra muito esperada tanto pelo nosso prefeito quanto para toda a nossa população. Sem dúvida, será um marco divisor na nossa cidade, juntamente com a Avenida São Paulo, acabando totalmente com aquelas enchentes que nós tínhamos aqui no percurso dessas avenidas. Nós vamos iniciar no cenário de hoje, já cortando as árvores, retirando o tronco das árvores e logo em seguida nós vamos ir fazendo toda a escavação da Avenida, vamos terminar de fechar o material, a gente já começou a fechar com o material, o recarcalho, o brilho e dar consequência para que a gente possa, com rapidez, otimizar o tempo que a gente tem, a fim de diminuir os impactos ao redor. Então, nós devemos parar agora em setembro, quando começar tudo, e retornar novamente no ano de 2024, em meados de abril, e entregar para todos os atendidos e permitir essa belíssima obra de um agosto de 2021. Os dois lados nós pretendemos levar ali no Lions, as duas pernas, uma obra que a gente já adquiriu a experiência através da Avenida João Alves Nascimento e agora estaremos com todo o nosso corpo técnico fazendo mais essa belíssima Avenida para o município. Obrigado, escritório. Eu que agradeço, um abraço a todos. Nesse momento, nessa segunda-feira, dia 17, às 13h20, há todo o trabalho de revitalização da Avenida Dom José André Coimbra. Nesse momento, é importante que as pessoas deem opção por rotas alternativas. Quem estiver vindo do bairro Industrial, por exemplo, ele tem a opção de descer pela Avenida Marciano Pires ou pela Avenida Walter Nunes. No lado oposto, vindo do bairro Nossa Senhora de Fátia, bairro Constantino, as pessoas têm a opção de seguir pela Avenida João Alves Nascimento e logo na sequência pela José Armando de Queiroz. Todos os acessos serão garantidos. Obviamente que não por essa avenida, mas nós temos vias laterais que comportam todo esse curso. Ainda não. Tudo isso vai depender da evolução da obra. A partir do momento que forem feitas as escavações, a instalação de toda a tubulação, essa via passará a ser fechada e, gradativamente, ela será liberada. Assim como a interdição também irá acontecer de forma gradativa, conforme a evolução da execução da obra. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente está iniciando a primeira parte da obra, que é a retirada das árvores. E a gente, com isso, a gente vai dar uma adiantada nessa retirada das árvores. Como está o período de chuva, ainda foi extensa esse ano, a gente vai esperar o solo dar uma secada. Então, durante uns 20, 30 dias no máximo, a gente vai começar a colocar a tubulação, começar a fazer os cortes para fazer a colocação da tubulação. Mas, a princípio, é só a retirada das árvores agora. Então, a gente vai fazer por partes, por trecho. A gente vai... Todo mundo já sabe que vai ser duas redes de cada lado das vias. Então, a gente vai subir o primeiro trecho de um lado com elas, depois a gente volta e acompanha e já vai liberando. A gente vai fazendo a pavimentação, as calçadas, o meio fio, o plantio das árvores e depois a gente vai avançando nas etapas. Então, a princípio, vai funcionar assim. Obrigado.